Oi pessoal, eu me chamo Larissa. E eu me chamo Lara. Nós criamos esse projeto chamado Passe a Dica com o intuito de incentivar cuidados com a pele. E cabelos, nesse período de pandemia. Além de dar boas dicas sobre maquiagens, receitinhas caseiras e entre outros. Uma colher de mel, uma colher de óleo de rícino e duas colheres de máscara da sua preferência. Legenda por Sônia Ruberti